Boa noite, meu nome é Beto Rodrigues, eu sou produtor e realizador audiovisual, há mais de 30 anos no mercado, com a trajetória de filmes, séries, sobretudo produção de conteúdos qualificados, como a Ancine classifica, produção de longas metragens, produções seriadas, realities. Já fiz cinema publicitário, mas nunca foi uma atividade complementar, assim como já fiz programas de TV para campanhas eleitorais, vídeos institucionais, mas o central da minha trajetória é na produção de conteúdo, filmes e séries. São sete séries, que já não se chamam mais séries para TV, eu chamo de produção seriada, acho que essa qualificação é mais precisa do que séries de TV, e o produto longa-metragem, que se dá em vários gêneros, no documentário, na ficção, na animação. A animação, em geral, é ficcional, mas ela é categorizada a parte da ficção. E eu quero compartilhar, esse curso já é, se não me engano, é a quarta, agora já estou confuso, é a quarta ou quinta vez que eu ministro esse curso na BC, e tem sido muito produtivo, que eu resgato um pouco, inclusive, da minha trajetória acadêmica, que eu dei aula durante 13 anos num bacharelado de cinema e audiovisual, que é um dos mais conceituados do país, na Unicinos, além de ter dado outros três anos, aula na Universidade de Passo Fundo, no curso de Publicidade, Radialismo e Jornalismo, dava cadeira de cinema, dei um semestre também na PUC de Porto Alegre, e mais algumas participações avulsas numa extensão universitária na própria Unicinos, que é uma especialização em cinema, com ênfase, eu sempre dei as disciplinas de economia audiovisual, produção e mercado, e que são, digamos assim, alicerçados nessa trajetória que, como eu vinha narrando no início, hoje está espraiada na produção de alguns filmes dentro do modelo brasileiro e alguns em coprodução internacional. Eu tenho 16 filmes de coprodução internacional na minha trajetória, o que me fez aprender bastante sobre a economia audiovisual de outros países parceiros e como conseguir buscar esses fundos, porque essas parcerias, às vezes, são vitais para a gente conseguir viabilizar um projeto. Então, estou fazendo essa introdução para falar um pouco sobre a minha trajetória e o que eu posso compartilhar com vocês. Vocês devem ter lido o programa, os primeiros cursos que eu dei na BC, eles eram cursos de produção bastante gerais, onde eu falava um pouco na história da indústria, desde o início de Hollywood, até os diferentes modelos existentes no mundo hoje, falavam um pouco sobre como se estruturam produções, como a gente consegue montar e desenvolver e executar um projeto, as diferentes fontes de financiamento, os diferentes dilemas que a gente tem e encontra em processos de produção. e lá no final do processo, a gente estudava o planejamento de filmagem, que era um pouco o modelo que eu trabalhava quando eu dava aula na universidade. Depois, fiquei vendo que existia uma multiplicidade de cursos desses pelo país e que eu seria mais produtivo se esse conhecimento acumulado que eu tenho, que eu pudesse compartilhar, naquilo que eu acho que é o principal desafio para quem tem uma produtora, seja uma produtora de pequeno porte ou de médio porte, quem tem uma produtora de grande porte já está mais do que escolado, porque já passou por um processo de início de carreira, desenvolvimento e consolidação da sua presença no mercado, portanto, não faria sentido nenhum eu ter alunos aqui que são produtores já experimentados, sobretudo os que se inscreveram nesse curso, alunos e alunas, sempre foram alguns que estavam iniciando a carreira de produção, abrindo uma produtora ou trabalhavam em outras produtoras e queriam correr na sua própria calha, e também aqueles que eram prestadores de serviços para outras produtoras e queriam ter um pouco mais de conhecimento para melhorar o seu desempenho nos projetos desenvolvidos. Então, pensando nisso, eu foquei nessa temática, que é o desenvolvimento de projetos audiovisuais, desde a sua concepção, a partir de uma ideia, como é que essas ideias chegam, como é que a gente abraça essas ideias e passa a enfrentar esse desafio, que é formatar os projetos e, a partir daí, iniciar uma grande aventura que pode culminar lá na ponta ou pode não culminar se a gente não conseguir reunir as condições para que os projetos se executem. Muitos morrem pelo caminho, inclusive produtores e produtoras bastante experientes, que são do mainstream, do mercado, às vezes abraçam um projeto na sua produtora e buscam várias parcerias, fontes, escrevem editais, buscam dinheiro privado e tudo e, às vezes, não dá certo e o projeto vai para a gaveta. Então, isso aí é uma grande aventura. E eu, nessa proposta de curso de 12 encontros, o que eu posso assegurar para vocês é que eu vou apresentar um painel bastante amplo, desde a parte conceitual do audiovisual como negócio, que é a primeira aula, os riscos e oportunidades, passando pela montagem financeira de projetos, fontes de financiamento. Eu chamo de mitigação de riscos, porque é muito importante a gente entender que alguns detalhes da produção audiovisual que, às vezes, parecem que são questões técnicas e burocráticas, na realidade, são questões de essência que carregam em si alguns dos principais riscos, como, por exemplo, o tempo de deslocamento, o tempo morto dentro de uma produção, que é o que custa muito dinheiro. Vou abordar também as diferentes fontes de fomento, a hipopéia de levantar recursos, esse método de cruzar fontes de financiamento de diferentes origens e naturezas. A gente vai ver especificamente, é só para dizer para vocês, hoje de manhã, eu estava aqui em São Paulo para uma empresa grande da área de entretenimento, que também abriu um braço no audiovisual, dando uma espécie de workshop para falar, sobretudo, sobre os dois caminhos possíveis, hoje, de estruturar projetos e também de desenvolver plataformas de streaming a partir das leis de fomento que existem no Brasil e dos fundos disponíveis. No programa que não foi mexido aqui, tem uma aula que falava especificamente na lei do Paulo Gustavo. Eu vou, obviamente, substituir esse conteúdo, porque a lei do Paulo Gustavo já passou o momento dele, mas a lei é o Dirblanc 2, que vai se lançar em breve em todos os estados do país. Vai ser muito interessante a gente abordar a especificidade desse tipo de concurso, que é uma oportunidade que não se pode perder. E, provavelmente, a gente vai desenvolver duas aulas só sobre o Fundo Setorial do Audiovisual Popular FSA, criado em 2007, final de... e regulado e posto em ação em 2008, para a gente entender os diferentes formatos de editais, linhas de financiamento que o fundo abriga. Esse fundo está em plena discussão e eu faço parte, hoje, do fórum das 12 entidades, que são as 12 entidades mais significativas do audiovisual brasileiro, que estão discutindo constantemente junto ao ANSINE, junto ao Ministério da Cultura, junto ao Congresso Nacional, os diferentes modelos de regulação, incluindo a regulação do streaming. Então, é um assunto que eu estou lidando diariamente. E, por fim, a gente vai... critérios de como os projetos são pontuados, como desenvolver, estratégias de construção e apresentação, dossiê, bíblias, pitch decks, as one sheets, os formatos digitais de defesa, o elevator pitching, que é o chamado... o pitch que você tem que fazer em três minutos, que tem vários eventos no Brasil, ao redor do mundo, que usam, que tem esse momento de encontro, a estratégia de linguagem, o que se deve, que não deve ser escrito, dito, a matriz SWOT, que são as fraquezas e fortalezas de um projeto, porque, muitas vezes, a gente está dialogando com... a gente está numa relação dialógica com pessoas invisíveis do outro lado, que são os avaliadores, os pareceristas de projetos, como que a gente encontra matrizes eficientes, competitivas, como que a gente leva isso para dentro dos nossos projetos, de tal maneira que a leitura deles seja uma leitura atraente, convincente, onde a força do nosso projeto se mostra, isso tem uma série de truques importantes, tá? E a gente vai indo para a fase conclusiva do curso, que são os mecanismos de coprodução em território nacional e internacional, os mecanismos que a gente pode acessar e falando também nos principais eventos de mercado, festivais, estratégias, ou seja, eu fui ali na matriz do programa, que vocês devem ter visto, devem ter lido, mas eu estava recapitulando para dizer para vocês que a gente ao longo desse curso a gente tem uma abrangência muito grande, eu asseguro para vocês que eu nessa minha experiência acadêmica, meu processo de comunicação é um processo muito provocativo no bom sentido, não serão somente aulas faladas e descritivas, eu vou mostrar muita coisa em tela, eu vou mostrar muitos trailers, teasers, vou mostrar dossiers de projeto que a gente pode chamar de deck, que são os decks, pastas de apresentações, eu tenho dezenas e dezenas de modelos, alguns que deram certo, outros que não deram, para a gente ver como que a gente como a gente consegue apresentar de forma sintética e atraente uma ideia, tem projetos que não são meus, por exemplo, ontem eu mostrei uma apresentação de um projeto, tem um filme que está no mercado que estreou, se chama Jorge da Capadócia, não sei se vocês ouviram falar, que é, enfim, que resgata a história teoricamente de São Jorge, que é o Jorge da Capadócia, que era um soldado romano, que se rebelou, etc., e tem já um outro projeto que se chama Jorge Marti, que é de uma pessoa que desenvolveu a ideia que é uma pessoa, digamos assim, religiosa, mas que estuda há muitos anos a história do Jorge da Capadócia e encontrou uma produtora que se dispôs a desenvolver esse projeto e fizeram uma pasta de apresentação maravilhosa, que me surpreendeu até, eu vou trabalhar muito com isso, apesar de eu estar falando muito agora nesse início, que eu achei que tinha que arrancar dessa forma, eu vou provocar, vou fazer muitas perguntas, eu vou incomodar vocês no bom sentido, porque, senão, eu fico falando e, certamente, alguns vão ter sono, eu não vou dar espaço para isso, então, vou mostrar, obviamente, documentos em tela, planilhas, vou mostrar partes de textos que eu vou selecionar, parágrafos, apesar de eu poder enviar como documento de leitura para vocês, eu vou querer que a gente releia trechos em sala de aula, seja sobre legislação audiovisual, seja sobre regulação, seja sobre processos, textos exemplares de apresentação, como se deve, não se deve fazer, esse é o objetivo desse curso, como eu falei aqui, ele mudou um pouco o formato dele, da primeira vez que eu dei aula aqui nos cursos da BC, e ele está concentrado nesse nicho que é a formatação de projetos, que eu acho que é o grande dilema mesmo de quem está querendo entrar no setor, está em processo de aprendizagem, e eu posso dizer para vocês, sem que isso pareça soberbo ou arrogância, que eu me considero uma pessoa bastante experiente nesse tema, que já são mais de 70 a 80 projetos, se é que não ultrapassaram 100, muitos deram certo, outros bateram na trave, outros nem chegaram perto das traves, morreram pelo caminho, porque eu parto de um conceito de produção de escala, eu sou formado em história, fiz metade de um curso de arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e derivei para o audiovisual depois de me formar em história, a partir dos anos 90, fiz alguns cursos de cinema, cursos que eram especializações vinculadas às universidades, até que, depois de três tentativas, eu fui selecionado numa pós-graduação de verdade na Universidade Complutense de Madrid entre 94 e 96, com uma carga horária maior, que é do mestrado brasileiro, mas sem defesa de dissertação, por isso ele nunca se caracterizou como mestrado, embora, para mim, mais sólido que muitos mestrados brasileiros, e eu tive aula com grandes mestres, isso mudou completamente a minha visão, porque isso foi numa época em que o cinema brasileiro estava retomando, nós vamos falar sobre isso, depois da extinção do modelo da Embrafilme em 1990, por aquele presidente que eu não cito o nome aqui, porque não dá sorte, que sofreu o primeiro injusto impeachment no Brasil, ou o segundo foi injusto, embora eu não queira entrar na seara da discussão política, e desde o fim da Embrafilme a gente ficou carente de um modelo de produção audiovisual e de políticas públicas, até a criação da Ancine, que eu fiz parte do processo de criação da Ancine em 2001, a medida provisória 2228, e a gente vai falar também sobre isso, isso aí não é, para quem é um pouquinho mais, digamos, vivido aqui, não é informação do Almanac do Biotônico Fontoura, faz parte da nossa formação, e eu digo, e sempre disse isso em sala de aula e repito para amigos, companheiros, colegas, de que o produtor audiovisual tem que ser a pessoa mais sólida intelectualmente em qualquer processo de produção, porque ele não é um técnico, um burocrata, um financista que vai viabilizar os sonhos e até as loucuras e pirações de um diretor, de um roteirista, ele tem que ser uma pessoa culta, ele tem que ter muito interesse em literatura, ele tem que ter uma carga literária, ele tem que se sentar interessado sobre a história da arte, sobre antropologia, filosofia, ciência política, ler muito, estar informado sobre tudo que acontece no mundo, no mercado, até porque, e do ponto de vista técnico, ele tem que entender um pouco de direção de fotografia, sobre lentes, sobre câmeras, tem que entender sobre som, para saber dialogar, porque as equipes audiovisuais, elas são divididas em departamentos, isso eu não vou dar porque isso é básico, tem outros cursos que dão isso, mas só para citar, a gente tem vários departamentos, tem o departamento de produção, departamento de direção, departamento de arte, departamento de som, tem esses departamentos dentro de um filme onde os profissionais que compõem aquela rede que formam uma equipe, que é um trabalho coletivo, em equipe, existe uma relação claramente hierárquica de transmissão de ordens que pode ser feita de maneira diplomática, atenciosa, afetuosa, ou pode ser feito como a gente vê muito isso no meio audiovisual, de forma autoritária, arrogante, na base, às vezes, da desqualificação da pessoa, já vi muita gente fazer isso, já convivi, para mim, isso é insuportável, inadmissível, as equipes têm que funcionar, as equipes que melhor funcionam, que mais organicidade e mais harmonia constrói, são aquelas horizontalizadas, onde as pessoas que estão, isso não anula a hierarquia entre quem decide e quem está contratado e, de alguma forma, tem que cumprir essas decisões, há maneiras de que isso seja feita, que são emulativas, e aquelas que são na base do exercício do mando de campo, ou como a Marilena, filósofa, paulista, respeitabilíssima, Marilena Chaui, chama de o discurso competente, que é o carteraço, você sabe com quem está falando, então, isso nunca vai funcionar bem, eu conheço muita gente arrogante, que vai de diretores, produtores, a pessoas que são parte dos elencos, e ontem mesmo, recentemente, um garoto, que eu estou ajudando a construir a carreira dele, já está ficando relativamente famoso, e já se viu que começou a subir a cabeça, e isso é muito ruim, muito ruim, isso acontece muito no mundo do futebol, e também tem bastante no meio das artes, então, estou citando isso, porque a gente vai falar também sobre essas, eu vou falar como informação complementar, as mecânicas de funcionamento de equipes, para melhorar o desempenho, o resultado delas, e criar um ambiente fértil, de colaboração criativa, porque todas as funções são criativas, o assistente de elétrica, o assistente de maquinária, que é aquele cara que carrega peso, estende cabo, posicionamento, posiciona os refletores, mexe no quadro de luz, esse cara também está exercendo um pensamento criativo de maneira permanente, e os bons produtores e produtoras são aqueles que têm essa macrovisão, essa visão sistêmica, aberta, que têm esse espírito ecumênico, de saber conviver, saber transmitir a sua autoridade. Então, inicialmente, é isso que eu queria dizer para vocês, o que vocês podem esperar, se entrarem, se matricularem nesse curso. E agora, eu queria ver um pouco de cada um de vocês, que se apresente, digam o nome, o que vocês fazem atualmente, por que estão interessados em fazer esse curso, e onde vocês moram também, saber de que... Opa, deu uma congelada aqui. Não sei quem é que quer começar, agora eu vou cortar meu microfone por um tempinho aqui. Está com o microfone cortado. Sérgio, quer começar? Ou Judite, casal de amigos? Eu e a Judite, nós somos editores, escritores, e a gente está pensando em abrir nossa produtora também, é algo que a gente já vem cogitando já há alguns anos. O volume está legal? já é algo que a gente vem cogitando há alguns anos, e muita vontade, pouca experiência, e começar a ir brilhando esse caminho aí, pisando de levinho, como dizem, porque, assim como você acabou de dizer, tem projetos que não andam, e isso eu acho que é mais fácil de acontecer para quem tem pouca experiência. Então, é começar por esse caminho, fazendo cursos, conversando com quem já está na estrada há um bom tempo, na humildade sempre, e estudando, tem que estudar, não tem como, é dia a dia, aprendendo cada vez mais. Então, é isso. Seu microfone está cortado, Beleza, beleza. Eu estou vendo aqui na ordem que eu estou visualizando, Cláudia Reis. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu sou coordenadora de produção executiva, hoje, exercício de cargo numa produtora aqui de São Paulo, Delicatecem. É uma produtora de publicidade, mas que tem um departamento pequenininho de conteúdo e entretenimento. Eu trabalho nesse departamento, então, me interessa muito todos esses módulos pelos quais você vai passar, principalmente composição de fontes, captação de recursos, etc. Eu atuo no mercado já há uns 17 anos. Comecei trabalhando no Rio de Janeiro como estagiária de produção, assistente de produção, trabalhei bastante lá, me mudei para São Paulo em 2018. E desde 2019 estou na Delicatece. Antes, eu era frila, trabalhava como frila direto em produções, mas desde 2019 eu estou desse outro lado, do lado da produtora que está tentando levantar os projetos. Então, essa é uma temática que me interessa e é uma carência, eu sou formada em audiovisual também, e é uma carência dos cursos de audiovisual, essa parte, a gente aprende muito história do cinema, muita história da arte, mas essa parte de produção de verdade é muito carente, eu não tive isso na faculdade. Então, eu já fiz um curso, uma sequência de curso de direito do entretenimento, curtinho, de cinco dias de curso, agora estou fazendo esse, mas são temas que eu senti essa carência da universidade. que fazem pauta no mercado no dia a dia. Só uma curiosidade, tu pode me dizer o nome dos sócios da Delicatesse, que eu quero me lembrar com quem que eu conversei, que eu visitei em São Paulo? É o Mário Peixoto, que é o Mário Peixoto, Maurício Cato e o Alexandre Salute e da Delicatesse e a Luciana Matar também. é o Mário Peixoto, ele é o principal, acho que ele que é mais atuante, mas talvez mais conhecido, Cato é mais do financeiro, ele fica ali numa parte mais de gerência financeira. Eu realmente não me lembro, porque eu já fui a tanto evento, mas eu sei que cruzei com uma pessoa da Delicatesse, visitei a Delicatesse em São Paulo e apresentei um projeto que eu queria co-produzir com a Delicatesse na época, deve ter sido 2012, 2013, mas já não lembro mais nem que projeto era, mas já tive, pelo menos visitei a sede em São Paulo, fiquei bem impressionado, mas não me lembro quem era a pessoa com quem eu conversei na época. Só uma curiosidade. Fabielen. Oi, gente. Eu sou produtora de TV, trabalho na TV Cultura e aqui em São Paulo, e eu me interessei pelo curso muito para a questão do conhecimento mesmo, para aprimorar meu conhecimento e ter essa possibilidade de ampliar não só a questão da produção da TV, mas também já levar mais para essa relação com o cinema. Eu trabalhei muitos anos em locadora de equipamento, de áudio e vídeo, já tenho esse conhecimento de equipamento também, então é mais por isso, para criar o conhecimento e eu gostei muito da grade curricular, ter uma olhada nos temas e agora você, o professor Beto, falando um pouco do que a gente vai aprender, isso me interessa bastante também. Obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Luiz? Luiz? Estou vendo. Quem não se apresentou aí, porque eu não estou enxergando toda a grade de pessoas. Tem alguém chamado Luiz aqui, que não sou eu, eu também sou Luiz, mas... Alguém mais? A Adriana e a Fernanda sei que são da ABC, né? Tem mais, é bom, tem mais uma pessoa aqui que não, depois talvez tenha saído, que estava aqui no início, Luiz, se estiver ouvindo, dê voz, por favor. Enquanto o Luiz não aparece, eu vou selecionar uma para mostrar para vocês aqui. Só tirar aqui. Ah, certo. Vamos ver aqui se eu me lembro como compartilhar os conteúdos. Tela ou guia. Vocês estão vendo aí? Sim. Deixa eu ver se eu botei áudio aqui para um pouquinho. Ah, certo. Fernanda? Oi, Beto. Oi. Que estranho que está esse compartilhamento. Antes ele tinha um dispositivo aqui que eu tinha que clicar em cima para que ele tivesse som. Agora ele não tem, ele só me pergunta se é tela, janela ou guia. Em cima de tela ou janela não tem opção? Vamos ver, vou colocar aqui, vamos ver se vai entrar. com som. Se não tiver, vocês me avisem que eu interrompo, tá? Não é porque é minha filha não. A Luísa não é linda. A Donadinha virou uma influência famosa e claro que está fazendo uma festa para comemorar o sucesso do canal dela. a Donadinha. Ah, como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem. Ela era tão fofinha. Já melhor, mãe do Iberto. E nós vamos ficar agarradinhas para sempre. É, mas esse para sempre não durou quase nada. Tá boa. Vai para o quarto. Vai assistir uma TV. Tá me esquecendo demais desse namoro, Luísa? E sabe o que eu daria tudo para ter de volta? É uma admiração da minha filha. Mas ela te ama, ela te admira. Ai, que é isso? A família vai ter uma viagem para o Super Praia Star Resort. Esqueceu de um detalhe. A mãe tem medo demais. Vem cá. Pode levantar. Eu tô ficando menino, tá decidido. É assim que você quer recuperar a admiração da sua filha? É assim? Oi, papi. Nós chegamos ao famoso Praia Star Resort. Olha aqui um pouquinho. Mãe, eu te chamo Flávia Velasquez. Para. É você. Você é bonita de verdade e não é Photoshop? Hum, então temos um desafio na mesa. Qual seria esse desafio, então? Participar do Miss Praia Star com a Flávia. O Miss Praia Star é um concurso para hóspedes. O primo é estadia de graça para a vencedora e sua família durante um ano. Difícil mesmo é ganhar da Flávia Velasquez. Desafio assim. Tá? Nem tudo é sobre perfeição. É sobre o propósito. Não fica muito bem para a imagem do concurso uma desistência, não é? Filha da mãe. O que a gente não faz pelos filhos, né? Tá? Desistir? Nunca. Mônica. Então, vou só fechar aqui. queria também dar um pouquinho de imagem, né? Esse aí é o filme que a gente fez a pré-estreia, uma comédia popular, uma coprodução com a Sony, né? E que estreia daqui a duas semanas nos cinemas. Eu quero ser otimista, esperar que ele tenha uma boa repercussão de público, né? E foi uma produção complexa, uma produção grande. Eu vou falar muito sobre isso, produções que te exigem um esforço redobrado, até porque quanto maior é em termos não só de dimensão econômica, como de recursos humanos e a tua, digamos assim, a quantidade de problemas e desafios que tu tem em diários, né? Se tornam mais robustos e, portanto, precisa ter mais musculatura para resistir. Até produções pequenas, artesanais, que eu também vou mostrar, contar sobre o processo. Minhas aulas são bastante narrativas, são bastante vivas, né? Não adianta ficar falando em teoria audiovisual, isso aí a gente pode buscar nos livros e a gente tem que buscar nos livros, né? E eu busco, digamos assim, mesclar um pouco a parte de conteúdo, a parte mais conceitual, onde eu também considero que tem uma formação bastante razoável com a experiência profissional, que é a melhor maneira da gente lidar com conceitos, né? Eu vejo que nessa composição aqui, talvez ingresse mais alguém no curso, espero que sim, né? A gente tem o caso de vocês, Sérgio e Judite, que já se aproximaram, digamos, do fazer e do mercado audiovisual, estão começando. A Cláudia trabalha dentro de uma produtora muito importante de São Paulo, embora vocacionada mais para o cinema publicitário, também, como todas as grandes produtoras de publicidade, que eu tenho ótima relação pessoal com a Mixer, com o João Daniel da Mixer, com a Movie Art, do Paulo Dantas, grande amigo, o Paulo Dantas. Todas essas produtoras, a conspiração no Rio, foram migrando progressivamente da publicidade para a produção de conteúdos, né? A FabiEllen milita, trabalha num canal que é único, singular no Brasil, entre as TVs públicas, a TV Cultura, que até hoje ofereceu para o país inteiro, né? Alguns conteúdos emblemáticos, como Castelo Rá-Tim-Bum e tantas outras produções, Metrópolis, e que também já foi parceiro, já teve editais de coprodução. Então, eu acho que a gente pode ter uma experiência diversificada. Eu estou sempre aprendendo, com certeza, quero ouvir sobre experiências, também sobre isso, e a gente ter, fazer desses encontros um lugar de troca, né? Enfim. Eu queria perguntar para a Fernanda, porque eu não tenho certeza qual é a data que era prevista começar o curso. Fernanda, é na semana que vem, deixa eu só... Confirma aqui. Eu espero que eu já vou estar de volta em Porto Alegre, que as águas tenham baixado, que as internets, nos diferentes lugares que eu frequento, a minha casa produtora, estejam reestabelecidas. Terça-feira, dia 21. Então, tá, gente. Vocês querem fazer mais algum comentário? Espero que vocês se mantenham, se inscrevam no curso, recomendem. as últimas turmas têm sido turmas pequenas, né? Eu fico curioso, é uma curiosidade que eu tenho de saber, tentar saber por que que as pessoas se matriculam tanto em alguns cursos que são voltados muito mais para uma informação básica e ensinamento sobre mecânica de sete, tudo, que eu acho que hoje é mais significativo. eu fui filtrando para chegar nesse ponto desse curso de ver que isso é a maior carência no mercado hoje. Todo mundo quer construir projetos e todo mundo quer que seus projetos sejam selecionados em editais. Hoje, agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava aqui ali na... como é que se chama ali? Me deu um branco aqui no Conjunto Nacional, na cafeteria ali daquela sala de cinema, tomando café com o diretor e produtor Paulo Nascimento, que trabalha na Paris Films, que é a maior empresa audiovisual do Brasil, e falando sobre três projetos do Paulo, onde ele está jogando a toalha em buscar dinheiro de editais e tudo, e graças também a essa presença que a Paris tem, que a Paris tem parceria com uma produtora gigante de Los Angeles, Lionsgate, ele está com projetos, vai começar a rodar projetos em inglês com dinheiro bom internacional, então a gente estava falando um pouco sobre isso, eu já estou experimentando esse tipo de modelo híbrido também, de não ficar dependente dos modelos de formato e fomento público brasileiro, e portanto eu acredito piamente que esse programa que está aí ele vai exatamente para aquilo que é um dos pontos de carência na capacidade de tu construir carreiras no audiovisual hoje, ou solidificar as que tu já tem em andamento, né? Então, quero agradecer a presença de vocês, renovar, reiterar que vocês se inscrevam e recomendem e ajudem a trazer mais gente. Obrigada. As aulas delas que estão gravadas, como vai funcionar? Os encontros são dois por semana? Eu, por meio mesmo, posso responder, são todas as aulas gravadas, eu já tive várias turmas que um aluno, uma aluna não puderam assistir num dia, aí assistiram em casa depois, aí na próxima aula, o importante é que se, embora a gente esteja numa conexão virtual, o fato de nós estarmos nos enxergando aqui, né? Cria essa conexão, quase uma conexão presencial, de certa forma, né? Então, se vocês não puderem assistir uma aula, mas na próxima vocês vão estar presentes, é importante que vocês antes assistam, porque, embora sejam, eles não são conteúdos compartimentados, às vezes eu vou trabalhar com alguns elementos que é interessante para ter uma retomada no próximo encontro, né? Mas quando não der, não tem problema, vocês não puderam, está num dia, e aí na próxima aula vocês vão assistir, mas não puderam assistir aquela que está gravada, assistam de uma outra vez, que o importante é que vocês vão ter todo o curso lá registrado, né? Acredito eu, não sei como funciona isso, aí a Fernanda pode responder aqui, se quando eu apresento trailers, claro, imagens que são fixas, como planilhas, textos e tal, eu acredito que na aula gravada fica ali registrado, mas não sei como são as imagens em movimento, né? É, os vídeos também ficam, só que, assim, para receber o certificado, eles precisam ter 75% de frequência. muito justo, isso é em qualquer universidade, inclusive. E como a Cláudia falou, eu acho que falta isso também, esse curso na universidade, eu me formei em rádio e televisão também, e na época que eu fiz também não tinha, nunca tem, né? Foi só assim, abrangente, que a gente possa ter esse conhecimento, eu acho que a falta da procura, que você falou agora há pouco, é muito num lugar, assim, de achar que é complexo, né? De achar que é muito burocrático, enfim, eu acho que vai mais para esse lugar, assim. Como a gente veio rápido, vou mostrar para vocês mais, vou compartilhar aquele dossiê, aquele deck de apresentação, não pedi autorização para os autores, mas não tem problema, porque a gente não vai usá-los, né? Então, eu só quero mostrar para vocês. deixa eu só rapidamente aqui encontrá-lo no WhatsApp, o app, que realmente, só para mostrar entre os modelos possíveis, né, ele é tão pesado o arquivo que tem 35 megas. Isso aí, a gente não deve fazer decks de apresentação tão pesados, né? Mas, a vontade de querer contar tudo, às vezes, é um problema também de falta de experiência, né? De qualquer maneira, é muito bem apresentado. Mostrar rapidamente entre tantos modelos que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu não sei por que... Ah, tá. Então, esse aqui é o tipo um deck de apresentação, né? Ó, tema, muito, muito texto, ele está tão pesado que é difícil de rolar a base, né? Aqui. A régua de rolagem ali está difícil, mas... A gente vai ver... Então, isso é um exemplo de... Que eu acho que está artisticamente bem apresentada, né? E... Talvez com páginas demais, e... Queria só mostrar rapidamente isso. A gente vai ver muitos modelos aqui, tá? Saiu do compartilhamento, né? Saiu. Gente, muito obrigado, prazer recebê-los, espero nos vejamos. Obrigada, Beto. Boa sorte lá no Rio Grande do Sul, espero que os seus estejam bem e protegidos. Não estão, eu quero voltar e me somar aos socorristas e a todos os... A maior rede cooperativa e solidária que eu acho que o Brasil já viveu frente a uma tragédia, que é uma tragédia tão gigantesca, né? Ela superou já o furacão Katrina em área de alagamento, em pessoas desabrigadas, Katrina, 400 mil, o Rio Grande do Sul já está com 600 mil, 400 mil metros quadrados também, já está com 600 mil metros quadrados de invasão de água. Só espero que o terceiro número, que é os 125 bilhões de dólares com prejuízo do quadrilho, do Katrina, a gente não chegue nem perto disso, porque aí vai ser muito duro de reconstruir o Estado. Obrigado, boa viagem, tudo de bom. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Até breve.